Só sei que eu te amo, tem mais Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Para os fãs é uma oportunidade única O álbum Decretos Reais tem quatro canções São regravações de músicas de outros artistas Que agora passam a fazer sucesso na voz de Marília Mendonça Então misture tudo dentro de nós Esse álbum faz parte de uma série E a produção da cantora informou que novas faixas ainda serão lançadas ao longo do ano A cantora Ludmilla aproveitou o momento e anunciou que no dia 12 de agosto Vai lançar a música que gravou em parceria com Marília Se estivesse viva nesta sexta-feira, Marília Mendonça completaria 27 anos E mesmo após oito meses do trágico acidente de avião que matou a cantora Ela continua fazendo muito sucesso Essa semana, Marília Mendonça se tornou a primeira artista brasileira A atingir a marca de 8 bilhões de acessos numa plataforma digital Adoro a Marília Mendonça, as letras dela Fora ela como pessoa, né? Inspira muitas mulheres Ela expressava muito sentimento na música, né? Era uma pessoa que realmente cantava com gosto E a voz dela é sem igual, né gente? E não para por aí Muitos sucessos ainda estão por vir Isso porque Marília Mendonça deixou um extenso material musical São quase 100 músicas escritas que não foram lançadas Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver